Pessoal, eu já estou com a minha convidada no estúdio, aliás, nós estamos com duas, nós vamos conversar primeiro com a nossa gerente da Cicred, Charlene Sbízero, ela é da agência da Avenida Londrina. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, quais os diferenciais para investir na nossa cooperativa Cicred. Você já vai ficar sabendo e é muito bom poder investir na nossa cooperativa. Tudo é diferente, tudo é muito gostoso. Depois também eu vou mostrar, né, o Toféu, também, que eu ganhei do meu presidente, o Jamin Basso, nosso gerente da cooperativa. Um abraço para o senhor, que Jesus te abençoe grandemente. Estou morrendo de saudade do meu presidente, esse Covid afastou tanto a gente, né? Mas breve ele estará no programa e vamos conversar bastante, vamos matar a saudade aí do nosso presidente. Tudo bem contigo, Charlene? Olá, tudo bem, Tamires? Que bom nos ver de novo, né? Que bom, né? Sempre bom rever amigos. Sempre. E a Cicred da Avenida Londrina é pertinho de mim, então ela já veio duas vezes em pouco tempo, então nós temos essa vantagem. Eu vou até contar um segredo, tá? Pode. A Tamires, quando ela não quer fazer café, ela vai lá beber café no Cicred. Falou tudo. Bom mesmo. E o café da Cicred é muito gostoso. Muito bom. E o chá que eles fazem lá também? É um dos nossos diferenciais. Mas é verdade. É verdade. Aquele chá vai cravo, eu sei que queima o açúcar, daí é colocado aquela raiz... Gengibre. Gengibre. O gengibre é o diferencial do chá. É o diferencial. Mas vamos falar dos diferenciais da nossa... Vamos, depois a gente fala do chá. Cooperativa, né? Depois a gente fala do chá. Mas vamos falar então dos diferenciais da nossa cooperativa. Tamires, ó... Que tem muitos. 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 E principalmente quando a gente fala de investimento. Verdade. Hoje, o associado, quando ele investe na cooperativa, né? Primeiro, que ele investe, que ele guarda dinheiro para realizar um sonho. Sempre. Então, é uma forma de guardar, de adquirir coisas futuras, sonhos, enfim. E ele também desenvolve o local onde está inserida a cooperativa. Como que isso funciona, né? Hoje, eu como associado, vou aplicar o meu dinheiro, as minhas reservas na cooperativa. A cooperativa, por lei, né? Por lei, ela só pode reinvestir o dinheiro que o associado traz, como em forma de depósito, na própria comunidade local. Ou seja, no município onde ela está inserida. Nada fora. Como que a cooperativa vai reinvestir isso? Através de crédito. Crédito para o supermercado que está ali na esquina, para a loja de calçado, para a loja de roupa, enfim. Para o comércio em geral, para os produtores rurais. E essas empresas vão gerar rendas, vão gerar novos empregos. Por exemplo, uma reforma, né? Que eu faço na minha empresa. Eu preciso contratar a mão de obra local. E eu vou gerando novos empregos. E essas pessoas gerando renda. Vai voltar esse dinheiro para a cooperativa. E esse dinheiro vai voltar para o associado inicial, que fez o primeiro investimento. Por quê? Porque o associado, ele é dono da cooperativa. Ele é dono do negócio. Então, aonde eu vou investir o meu dinheiro? Na minha empresa ou na empresa do meu concorrente, né? E aí, o que acontece? E quando eu invisto numa plataforma digital? Para onde está indo esse dinheiro, será? Será que essa plataforma digital está trazendo desenvolvimento para o local onde nós moramos? Que é o Moarama, que é a nossa região. Onde você tem os negócios? Isso, assim como a cooperativa. Então, o desenvolvimento da economia local, de Moarama, da região, das cidades em torno da cooperativa, traz o desenvolvimento para todos. Então, esse é um dos maiores diferenciais hoje da cooperativa em investimentos. Ela desenvolve aonde ela está inserida. E sempre nós temos grandes investidores, né? E que acreditam na nossa cooperativa. Sim, grandes e nós vemos que os grandes é dos pequenos, né? Todo investimento é bem-vindo, independente do tamanho, né? Porque a cooperativa vai crescer com todos os investidores também, né? Você começa com um pequeno investidor e daqui a um dia você já está como um grande investidor. Sim. Com a cooperativa você cresce, você só cresce. Sim. Né, Charlene? Muito, muito. E também, né, investir na cooperativa, né, faz com que a gente construa uma sociedade mais próspera. Sim. Porque eu preciso da minha parcela de contribuição. E às vezes a gente tenta fazer coisas tão grandiosas e às vezes investir em empresas que pensam na sustentabilidade, né? Hoje a gente, quando a gente vai comprar um produto, a gente tem que pesquisar de quem a gente está comprando, né? Se a empresa pratica a mão de obra do escravo, que tem muito também, né? Infelizmente ainda existe. Então, de onde que eu estou comprando esse produto? Porque essa empresa, ela se preocupa com a sustentabilidade, ela se preocupa com as pessoas. Então, investir na cooperativa também tem uma parcela de contribuição para construir uma sociedade mais próspera, uma sociedade mais justa. Verdade. Agora, todos os investidores da Ciclédia também sempre estão satisfeitos, né? Porque é uma forma diferente de você fazer negócios, de você colocar o seu dinheiro lá que fica bem seguro. E se você é associado, sempre fala, é tão gratificante poder receber aquele chequezinho lá, porque você também é dona da cooperativa. E tem um detalhe também importante, Tamiris, que as pesquisas revelam, né? Que os países mais desenvolvidos são os países que têm um modelo cooperativo também desenvolvido. Então, hoje o Brasil, ele tem muito campo para crescer. Para crescer no modelo cooperativo, para que as pessoas tenham as cooperativas como as suas principais instituições financeiras. Então, a pesquisa é comprovada que países muito desenvolvidos é porque tem um índice grande de pessoas acreditando e apostando e investindo no modelo cooperativo. Agora, a gente vê isso, né? Todos os dias, muitas matérias a respeito de cooperativas. As cooperativas estão crescendo, aparecendo mais cooperativas, porque eu sempre vejo que assim, é o melhor. É mais fácil trabalhar, ali você não é mais um. Isso mesmo. Ali você é alguém, ali você tem o seu devido valor na cooperativa e vai se transformando em uma grande família, como a nossa cooperativa. Fala da nossa Cicred, que é uma grande família. E vai se transformando. E é muito gostoso. Porque eu vejo a Charlene, né? Ali na cooperativa. Mas eu estou ali aguardando a minha gerente de conta, que nós temos. Eu falo minha gerente de conta, né? Sou chique, né? Eu tenho minha gerente de conta. Mas eu tenho, né? E você me entendeu, você também tem as suas perguntas assim. Ah, vou ligar para a minha gerente de conta, né? E assim vai. Mas a gente observa, assim, as pessoas que estão ali aguardando a Charlene para conversar. A intimidade, o carinho. É um bate-papo, é tão gostoso, é tão humano, é tão próximo. E ele já sabe um pouquinho de você e vice-versa. Então, a Dona Maria melhorou, como é que está? Então, é uma coisa muito em família. Eu acho que é por isso, eu tenho certeza que é por isso que as cooperativas crescem tanto. Porque a gente passa a entender um pouquinho melhor o associado, principalmente o associado, que está de vez em quando. Eu sempre falo que eu poderia resolver muitas coisas pelo aplicativo, mas eu gosto de ir lá. Eu gosto de bater papo, eu gosto de ver as meninas, eu gosto de ir lá ver a Charlene, né? Tomar um café, um chá, um chá, um chá, um chá. Te entreguei hoje em Tamiris. Por incrível que pareça, você me entregou, da cooperativa, mas teve uma outra pessoa que me entregou também, de mercado. Que eu vou no mercado só para eu tomar café. Que pecado. Gente, isso é ser dedo duro demais, isso é inovado. Então, é isso. A sua cooperativa, acho que cresce tanto por esse motivo. As pessoas querem isso, o calor humano, o bate-papo. É aquele papinho franco, gostoso. Sim, é o diferencial do relacionamento, né? É que as cooperativas têm tempo para o seu cliente. Nós temos o cliente como o nosso principal foco. Claro. O foco nosso é o bom atendimento do nosso cliente, do nosso associado. Na verdade, que ele não é o cliente, é o nosso associado, né? É o nosso associado. Ele é o nosso patrão, na verdade, né? Ele é o dono daquilo ali. Então, cada um que entra lá deve ser tratado e é tratado como um dono. Verdade. Eu sempre falo que quando eu fui conhecer as cooperativas, eu fui para Porto Alegre, fui para São Paulo, Curitiba, tudo. Eu viajei com o pessoal da Cicredi e o presidente junto. É para você ver quanto que o nosso presidente é maravilhoso, tão humano, humilde, simples. Ele está no meio das pessoas que foram conversando, ele almoçando, né? Ele sempre junto. É um espetáculo. Ele e a esposa sempre junto com a gente. E a gente aprende muito com ele. Ele é um homem muito inteligente. Sim. É gostoso estar por perto. Muito, muito inteligente, muito humilde. A gente aprende muito mesmo com ele. Isso é muito gostoso. Mas, se você quiser falar mais alguma coisa para a gente da tua área aqui, depois nós vamos conversar com a Josi. Eu vou deixar para a Josi, né? Dar as dicas aí para os associados da campanha, dos prêmios que a cooperativa tem. Então, além de você desenvolver a comunidade, você realizar os seus sonhos, você ainda ganha prêmios. Aí eu vou deixar isso para a Josiane estar falando também, né? É verdade. A cooperativa é tudo isso, gente. Você tem, você é associado, você tem o seu cheque. Eu sempre falo que é gostoso de saber, aquele dinheiro lá você não pega. Aquele cheque, aquele dinheiro não pega. De que forma? Para onde vai aquele dinheiro? Eu, como associada, eu sei que eu tenho aquele valor, apresentar o cheque para mim. Para onde vai aquele dinheiro? Tamiz, uma pergunta fantástica, né? Ontem nós tivemos a finalização das nossas assembleias. A assembleia geral, a ordinária foi ontem à noite. E isso foi um dos questionamentos que houve na assembleia. Ai, que bom. Por que que o capital social, né? Que é a distribuição do resultado, inclusive a cooperativa distribuiu 19 milhões de reais, foi aprovado em assembleia ontem, vai voltar para o nosso associado, 19 milhões de reais em participação de resultado. E é uma pergunta que foi feita na assembleia ontem, né? E o presidente explicou muito bem isso. Nós estamos num momento onde o cooperativismo está crescendo, a cooperativa está crescendo. Graças a Deus. Então, o que você falou, ó, o meu cheque, talvez se a cooperativa, claro que isso também foi aprovado em assembleia, os associados aprovaram, para que esse dinheiro seja reinvestido na cooperativa, através do capital. Porque hoje ela pode abrir novas agências, ela pode fazer mais empréstimos, de acordo com o capital que ela tem. Então, isso só fortalece mais a cooperativa. E se a gente distribuir, se o associado votar para distribuir em conta, às vezes alguns vão receber valores tão irrisórios, que não vão nem perceber que esse dinheiro está entrando como crédito, né? E a cooperativa vai saber trabalhar muito bem isso, para desenvolver ainda mais a participação dele como associado. Daí tem uma, acho que tem a idade, né? Isso. Para você retirar. E aí, quando a pessoa física, né? 65 anos, ele pode fazer a retirada, e 15 anos de conta, certo? A pessoa jurídica, a partir de 20 anos, que tem a conta também, pode entrar como associados jubilados, né? E pode sim estar fazendo a retirada desse capital. Ou se em alguma assembleia for votado contrário. Mas é tão bom saber que você tem um dinheirinho lá guardado. Sim. E que está rendendo todo mês. Isso. Lembrando, né, Tamiris, que esse dinheiro que você resgata com 15, 20 anos, não é o valor, o dinheiro que você investe. Sim. Né? Não. Esse é o dinheiro que a cooperativa te devolve em participação dos lucros. Participação dos lucros. Isso. O dinheiro que você investe, através de poupança, de outros investimentos, você tem lá o critério de cada linha, e você pode sacar no momento que você... A hora que você quiser. Ou conforme você contratou. Verdade. Mas é muito bom poder saber que nós temos nosso dinheiro. Lá guardadinho, na Cicrete. Né? Uma cooperativa séria que está crescendo a passos largos. Sim. E que é o nosso orgulho. Sim. Falar em orgulho, gente, deixa eu pegar aqui. Desculpa, tá, Michel? Vou fazer isso com você. Ai, gente, isso aqui é pesado. É... Bom, isso aqui é um reconhecimento da nossa cooperativa, porque era pra fazer uma assembleia presencial, né, de todos os cooperados, mas por motivo da pandemia isso não aconteceu. Então, mandaram isso aqui pra mim, e eu achei muito lindo. Isso aqui é pesado, gente. Isso aqui é bronze. Já é o segundo que eu tenho. É muito lindo. E... Eu vou ler pra vocês o que está escrito, tá? Tamires Rodrigues. A Cicrede Vale do Pequiri, ABCD Paraná-São Paulo, agradece a sua contribuição como delegado de núcleo, e recebo o nosso reconhecimento pela sua dedicação e empenho ao longo desses anos, que fizeram a diferença e colaboraram para levar o cooperativismo a cada vez mais pessoas. Cicrede Vale do Pequiri. Gente, isso aqui, isso aqui pra mim tem um valor muito grande. Muito grande mesmo. Mais uma vez, agradeço você, meu presidente. Um abraço pra você. Tudo de bom. Saúde, paz, pra você, pra Lucy, pra família toda. E pra você também. Muito obrigada. Que você também tá sempre, você faz parte disso tudo. E eu fico muito grata. Agora eu não sou mais, eu não sou mais delegada, agora eu entrego o meu destintivo. E nós que agradecemos também, por toda a tua dedicação. Mas é isso. Obrigada, que Deus abençoe você. Amém. Saúde. Agora eu vou para o comercial, e eu volto já já com a Josiane. Mas vamos conversar mais um pouquinho a respeito da nossa cooperativa.